Houve mais inaugurações em Tijucas, desta vez um centro de triagem para casos de dengue. E olha só, o município também está adotando o uso de drones para o combate do mosquito transmissor. O município de Tijucas está intensificando suas ações de combate a dengue com a inauguração de um centro de triagem dedicado aos pacientes suspeitos ou confirmados com a doença, além da implementação de drones para aplicação de inseticida nas áreas afetadas. Conforme anunciado pelo prefeito de Tijucas, professor Eloy Mariano Rocha, a nova estrutura, equipada com recepção, consultórios e poltronas para hidratação, visa concentrar os atendimentos relacionados à dengue em um único local. Localizado na rua Coronel Isidoro, próximo à Univale de Tijucas, o centro de triagem utilizará um prédio que estava em reforma para abricar uma nova unidade básica de saúde no centro. A decisão de priorizar o espaço para o atendimento da dengue foi tomada devido à urgência da situação. Além do centro de triagem, a prefeitura de Tijucas está adotando uma abordagem inovadora no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A partir de terça-feira, serão iniciados os testes de drones para aplicação de inseticida nas áreas mais afetadas. A primeira região a ser alvo dos drones será a Joaia, nas proximidades das ruas Nova Trento e Estevam Caetano Rita. Os moradores das áreas selecionadas para aplicação do inseticida devem proteger seus animais domésticos dentro de casa e, sempre que possível, deixar portas e janelas abertas para garantir uma melhor dispersão do produto. A operação de testes terá início às 5h30 da manhã de terça-feira e visa determinar a logística ideal, a altura adequada e o raio de alcance necessário para atingir os focos do mosquito. Posteriormente, outras regiões serão beneficiadas com a aplicação de inseticida residual. A expectativa realmente é que as pessoas se conscientizem o quanto a dengue tem feito mal, né? Está alarmante em toda a nossa região e o município de Tijucas não é diferente. Tudo que for feito neste momento realmente pode surtir efeito e evitar com que as pessoas fiquem doentes. Nós tivemos um caso de morte já registrado no município. Tchau! Tchau!